Se soubessem quem é o Homem-Aranha, vamos perguntar ao Jameson! Brock, quanto mais me odeia, mais a simiose controla você. Quem disse que odiamos você? Na verdade, somos os seus maiores fãs. Veja, bandeirinhas. É uma festa agora. Ele desapareceu. Vingança é uma característica humana da qual gostamos muito. E nós seremos nossa vingança contra você e aos que lhes são queridos, como sua pobre tia Mary ou Mary Jane Watson. Sabemos tudo sobre elas também, Sanoquias. Deixem-as em paz. Você não vai acreditar. Dois deles? A teia dele é mais forte do que a minha, é mais forte do que eu. Veja, uma multidão. Hora perfeita para uma revelação. Não! Está sem máscara. O que acha disso? Está sem máscara. Eu sou o Homem-Aranha. Esta é a minha chance de identificar aquele rato arrepiado. Me dê isso. Depressa alguém. O que eu faço para esta coisa é dar um zoom. Vamos, fique parado para que eu possa focalizar o seu rosto. Pronto para um close, Sr. Parker. Quando o mundo descobrir quem é você, vai estar acabado, amigo. Pense em todas as pessoas adoráveis que vai ter que deixar, como Mary Jane. Ela vai ficar tão só. Talvez tenhamos que fazer companhia. O que acha disso, hã? Tigrão. Se você tentar alguma coisa com ela... Vamos lá, não se mova. Droga. Não se mova. Foi muito deselegante. Quase derrubamos você. Isso vai servir até eu pegar a minha outra máscara em casa. Eu tinha um encontro com a Mary Jane esta noite. Mas e se Venom chegar antes? Mary Jane? Mary Jane? Mary Jane? Eu sinto pelo meu ato.